Você já conhece a lixadeira de disco e fita da Maxiva? Hoje vamos falar sobre ela, a LDF. Indispensável em sua oficina, a LDF pode lixar peças pequenas e intermediárias de madeira, MDF e alumínio. A lixadeira LDF Maxiva possui motorização monofásica e trifásica. Para evitar riscos de queima do motor, verifique a tensão antes de ligar a máquina. A mesa de apoio pode ser inclinada entre 0 e 45 graus, através dos seguintes passos. Solte o manípulo que se encontra embaixo da mesa, sem retirá-lo completamente. Posicione a mesa no ângulo desejado, verificando a posição na escala. Por fim, aperte os manípulos novamente, travando a mesa. A lixa de fita pode ser posicionada na vertical ou na horizontal, ou ainda entre qualquer ângulo entre 0 e 90 graus, dependendo das suas necessidades. Para ajustar, siga esses passos. Solte a porca sextavada. Ajuste a fita no ângulo desejado com o auxílio da escala. Para assegurar na posição escolhida, reaperte a porca sextavada. Se desejar reposicionar a lixa de fita perfeitamente no sentido horizontal, abaixe o conjunto da fita completamente, até tocar o batente que está localizado embaixo do conjunto citado. Se desejar lixar curvas internas, remova a guarda de proteção traseira no lado direito da lixa e use esta área para este tipo de operação. Esta proteção só deve ser removida para este tipo de operação. Evite operar outras superfícies sem esta proteção. Quando for lixar peças de trabalho pequenas ou com bordas convexas, a lixa de disco é a melhor opção para alcançar bons resultados. Agora, vamos lixar algumas peças. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.